Assunção, Valdívia, na frente, boa bola, foi puxado pela camisa, é pênalti! O jogador do Palmeiras foi puxado pela camisa, o Tinga, e cartão pro David. André Luiz Castro de Goiás, marca pênalti contra o Flamengo. Kleber, o capitão do Palmeiras, na bola, tá 0 a 0 é o primeiro tempo. Já tá autorizado. Vai pra bola o Kleber, pé direito! Gol! Kleber! 19 minutos, primeiro tempo no Engenhão, bateu bem o pênalti, olha a galera do Palmeiras comemorando. O Palmeiras faz 1 a 0 no Flamengo, ele bateu no meio do gol, PC, dá uma olhada, ó. E se o Lomba fica parado, de repente defendia. Agora esse gol só mostra uma coisa, vale sempre a pena ter o talento em campo. Uma bola pro Tinga ali pelo meio, bolaça lá pro Kleber, avançou, bateu pro gol! 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 Kleber para o Palmeiras! 29, primeiro tempo no Engenhão, uma transição rápida do time do Palmeiras, a defesa do Flamengo desarrumada. E o Kleber faz 2 a 0 para o Palmeiras. Tocou pro Kleber só, chegou, arrumou, pé direito, e agora o Renato! Que chute do Renato, e que defesa do goleiro de hora, hein? Dá uma olhada, ó. De primeira. Bola pro Edinho. Ali no meio pro Kleber. Chegou o Kleber, chegou o zagueiro, e ele toca pro gol! A bola passa gaspando a trave. E o Kleber ficou pedindo escanteio, hein? Vamos ver? Não foi escanteio não, ele que tocou. Na frente pro Edinho. Hum, pegou mal da bola, o Toró! Marcelo Lomba, a bola bateu no Tinga! Tá seguindo, tá valendo, a bola tá viva ali, ó. Chute pro gol! Marcelo Lomba faz a defesa. Chegou, dominou. Recuando a bola ali pro Vitor. Vitor coloca, a bola foi desviada! Tiro de meta para o Flamengo. Vamos ver aqui de novo, ó. Quem é que desviou? É, foi o Valdívia, né? Mergulhou e desviou de cabeça ali o 10 do Palmeiras. Olha o lance recuperado aí, João. Valdívia. Valdívia fugiu bem. Foi pra área, chegou na linha de fundo, tocou pra dentro! E o Petkovic, brigando por ela. Olha o Pet. Rola pro Cleverson, levantou, Jean de cabeça. Tá marcado em perdimento, ó. O assistente, Christian Sorense, já levantava e já marcado em perdimento. Vamos dar uma olhada ou não? Aí, ó. Toque de cabeça do Jean. Nenhuma dúvida, né, PC? Nenhuma, nenhuma. A Cidra Flamengo agora tá mais animada. Rola pra área, Fabrício Manteveu. E tá marcado em perdimento. Era de novo, Diogo. Dois para o Palmeiras, zero para o Flamengo. 34 minutos do segundo tempo. Vai lá o Pet pra bater. Ele e o Deola. Pet foi pra bola! Goool! Petkovic! Você também do estado do Rio de Janeiro, agora com os momentos finais aqui do Engenhão. Palmeiras vai vencendo, 2 a 1. Olha o Kleber chegando. Tocou na esquerda, atenção. Bora pra dentro! Gol! Gol! O Lincoln para o Palmeiras! Palmeiras voltou a fazer o que perdeu, deixou de fazer a partir dos 20 minutos. Botou a bola no chão, prendeu. Olha como é que o Kleber prende, pra que o Rivaldo Cruz e o Lingo apareçam e façam 3 a 1 a essa altura do campeonato, definindo o jogo. Foi isso que o Palmeiras deixou de fazer no instante e permitiu ao Flamengo ensaiar uma reação. O Palmeiras sempre teve mais controle e foi um time mais bem arrumado e mais bem distribuído. Obrigado! 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 Obrigado!